Durante a audiência pública realizada no auditório da Câmara Municipal, há apresentação de um relatório detalhado. O documento mostra como a Secretaria de Saúde aplicou os recursos públicos na área da saúde. O balanço do segundo quadrimestre revela que dos R$ 852 milhões de receita própria do município para o período de maio a agosto, R$ 254 milhões foram aplicados. Os valores contemplam gastos com assistência hospitalar e ambulatorial, atenção básica, vigilância epidemiológica, administração e vigilância sanitária. A Constituição Federal determina que, no mínimo, 15% do orçamento total do município deve ser destinado à saúde. O resultado do segundo quadrimestre aponta que foram 29%, R$ 361 milhões, acima do determinado por lei. Eu acho que o município está bem cômodo nos valores. Você vê que, por exemplo, o município ter atingido uma média bem acima, 29% é um valor alto, pelo tamanho do município. A gente vê que pós-pandemias, como está acontecendo. Muita gente está procurando a rede pública, e a gente verifica isso também, a grosso modo que muita gente perdeu os planos de saúde. O que acontece? Todo mundo veio para a rede. E isso está acontecendo muito, viu? Acontecendo basicamente isso, porque os planos de saúde encareceram, e hoje as pessoas não estão ganhando o suficiente para cobrir isso. Então, todo mundo está indo para a rede pública. E a rede pública, o que tem que fazer? Tem que atender. A prestação de contas acontece a cada quatro meses, e precisa ser aprovada pelo Conselho de Saúde, órgão que reúne representantes de vários setores da sociedade. A divulgação dos números, através de audiência, é exigida pela legislação, para dar transparência às ações do poder público. É um ganho, porque a gente tem conquistado a melhoria, principalmente no pós-pandemia, onde tivemos pouco aporte de outras entidades, de outras federações, da esfera federal, estadual, o município tem bancado essa diferença. E é importante esse momento para que as pessoas saibam exatamente aonde estão sendo colocados todos os nossos recursos, tanto na assistência hospitalar, ambulatorial, atenção primária e assim por diante. Então, é um momento de transparência da nossa Secretaria para com o público. O orçamento da saúde para 2023 foi fixado em cerca de um bilhão de reais. 857 milhões já foram gastos. Aprerio Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto